O seu calor, menina, faz tudo comigo Me deixa louco, eu não consigo Me drar meus olhos, eu trago em O seu calor, menina, combustão pro meu corpo Minha mente pira, eu fico louco De amor por você O seu calor, menina, faz tudo comigo Me deixa louco, eu não consigo Me drar meus olhos, eu trago em O seu calor, menina, combustão pro meu corpo Minha mente pira, eu fico louco De amor por você Se o fogo se acender, pelo corpo se alastrar Deixa queimar pra ver, deixa queimar pra ver E se o amor chegar, de novo querer entrar Deixa que vem amor, deixa que vem amor Deixa queimar pra ver Deixa queimar pra ver, deixa queimar pra ver Deixa queimar pra ver, deixa queimar pra ver O seu calor, menina, faz tudo comigo Me deixa louco, eu não consigo Me drar meus olhos, eu trago em O seu calor, menina, combustão pro meu corpo Minha mente pira, eu fico louco De amor por você O seu calor, menina, faz tudo comigo Me deixa louco, eu não consigo Me drar meus olhos, eu trago em O seu calor, menina, combustão pro meu corpo Minha mente pira, eu fico louco De amor por você Se o fogo se acender, pelo corpo se alastrar Deixa queimar pra ver, deixa queimar pra ver E se o amor chegar De novo querer entrar Deixa que vem amor, deixa que vem amor Se o fogo se acender, pelo corpo se alastrar Deixa queimar pra ver, deixa queimar pra ver Se o fogo se acender, pelo corpo se acender aqui